Música Reclame tá de volta e você continua assistindo o nosso programa especial que traz a cobertura completa de uma campanha publicitária. Aliás, essa campanha teve uma surpresa. Sabe quem é que canta a música que foi usada na trilha sonora? Música E durante a campanha, algumas surpresinhas apareceram. A música usada na trilha cai no gosto dos internautas. A gente fez uma enorme pesquisa de músicas. A gente foi atrás do que é legal pra esse target, o que tem a ver com essa campanha. E aí a gente, depois de passar por centenas de bandas e músicas e estilos diferentes, chegou no Chaurau Laudas, que é essa banda, que tem a música Shut Your Eyes, é uma banda de indie, rock e sueca. E deu bastante certo. As pessoas nas rádios ligavam pra pedir. Na comunidade do Orkut, da banda Chaurau Laudas, as pessoas falavam e falavam e falavam sobre a campanha, sobre o carro, nas comunidades do carro. Em todos os lugares, você via no YouTube, onde tem o filme do ponto no YouTube, as pessoas nos comentários ficavam perguntando sobre a música, quem fez a música. A campanha de TV contou com três filmes. Cara, a maior dificuldade é assim, você, a campanha, ela, independente dos roteiros, do conceito, é sempre assim, como é que a gente consegue dar personalidade pra cada filme, já que cada roteiro segue um caminho, mas sem perder uma cara de campanha. Sempre eu acho que esse é o grande desafio. E o terceiro filme, a gente mostra um cara que vê uma heroína de quadrinhos, num pôster, numa banca, e ele acaba tendo um relacionamento de um dia com ela. É um cara que se permite viver um amor impossível, porque hoje em dia as pessoas não arriscam, as pessoas só querem saber daquilo que é certo, aquilo que não vai trazer problemas. E o cara que dirige o Fiat Punto, que tem o comando, é um cara que vai atrás das coisas, independentemente das consequências que elas teriam. Ele tenta viver o máximo possível. A gente filmou com uma atriz, e em cima da atriz que foi feita a animação. Na verdade, sim, essa técnica é muito antiga. O Walt Disney filmava assim. Então, se você reparar os desenhos tradicionais, como por exemplo, Branca de Neve é um bom exemplo. Você pega Branca de Neve, você vê o movimento dos anões, você vê que é a animação. O movimento da bruxa, da rainha má e da própria Branca de Neve, você vê que a capa, o movimento do braço, tem uma suavidade e tem um realismo que é impressionante. Em termos de movimento, que é a rotoscopia. E a gente usou a mesma técnica. Foi feito, obviamente, de uma maneira primorosa pela Vitor Zero, Vitor Zero Lobo. Eu sou meus amigos, então sou fã daqueles garotos, daquela turma ali. E ficou impecável. A gente discutiu tudo, textura, como fazer, que tipo de traço e tal. Mas ele é feito em cima do live action, é feito em cima do ator. A versão gravada por Manguinha fez tanto sucesso, que a Fiat acabou lançando um spot nas rádios, só com um trecho da música. É, isso aí, isso aí virou um caso curioso. Porque assim, a trilha foi comprada, a criação comprou a trilha, o cliente topou. Só que é aquela coisa, como é uma campanha, às vezes um filme, ele toma um caminho em que essa trilha, ou o andamento dela, não o tema necessariamente. O andamento, o ritmo, ela não encaixa, né? Porque é um casamento, imagem, música, mesmo que seja rítmico, também é um casamento. Então, não batia bem nesse filme específico. Então, o heroína era um filme mais melancólico, é um filme de um amor impossível, né? Nessas horas a gente fala de tudo que é referência, né? Desde Blade Runner, até quadrinhos, até determinados filmes europeus. Então, a trilha não se encaixava. Então, a gente teve que fazer uma outra versão dessa trilha. A gente teve que fazer a trilha com outra roupagem, né? Olha, rapaz, esse negócio também ficou um caso curioso, assim. As pessoas me perguntando se eu cantei na trilha e tal. Primeiro, acho que a gente faz de tudo, leite das crianças, né? Sabe como é que é, né? Não tem jeito. A gente pede, a gente serve mesa, cozinha, limpa, lava, tudo. O Ed Motta tem uma frase muito curiosa, que é assim, todo cineasta é um músico frustrado e todo músico é um cineasta frustrado. Que é verdade. Então, eu sou um músico frustrado. E aí, já toquei, né? Tocava e cantava e tal. Hoje, eu tenho lá a minha guitarrinha, a minha magrelinha ali, que eu fico brincando de vez em quando, incomodando os vizinhos. E aí, o Zezinho Mutarelli me ligou e falou, olha, a gente tá achando, como a gente de vez em quando se junta fazer uma jam session, a gente tá achando que tem que ser a sua voz. Eu falei, não entendi o que você tá falando. Falei, não, você tem que vir aqui cantar. Falei, não, Zezinho, tudo bem, a piada foi ótima. Ah, não, não, peraí. Peraí, peraí. Isso aí, isso aí tem que ser como profissional. Ah, você não vai fazer isso aqui comigo, né, cara? Fala a verdade, peraí. Só início? Tudo bem. Tá legal. Em homenagem à minha filha, porque a minha filha canta esse início. Então, esse início que ficou engraçado, que é aquela coisa do... Diz sim. Diz sim. Não diga não. Não diga não. Porque estou pronto agora. E eu quero ir. Mas se eu crio, 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 não vou morrer Então eu morrer, morrer, morrer Eu não, eu quero saber Diga-me que não é assim Você realmente vive cada dia A gente olhava os comentários no Google a respeito dessa música E até comunidades no Orkut E a gente falava, a gente precisa fazer alguma coisa Porque essa demanda está vindo não da marca, mas está vindo do público Os caras estão apaixonados por essa versão E uns perguntavam para outros, onde que eu acho, onde que eu acho Então a ideia foi a gente ir para o rádio com um comercial de um minuto Simplesmente veiculando a música Esse negócio fez um sucesso, a gente recebia informação das rádios De ouvinte ligando, pedindo para gravar Na área impressa, os anúncios estavam nas principais revistas com o mesmo conceito Nas peças impressas, a gente teve uma campanha Onde a gente mostra marionetes Pessoas que antes estavam presas pelos cordões Sendo manipuladas E essas pessoas, marionetes, se libertando Indo em direção ao carro E temos junto com isso, títulos Que traduziam, que falavam sobre o carro Sobre o aspecto técnico do carro Não só o aspiracional Porém, com a irreverência que o carro precisa ter Mas, às vezes, às vezes Quando eu wake up How many do we have Onde é钟 Pode ser Sobre o ar Boil Segunda Quem Mayor Boil Um ino Vocês K S L Bom